Música Nós queremos cuidar bem das pessoas, né? E cuidar bem das outras formas de vida também, né? Quando a gente não cuida da saúde dos animais, a gente está negligenciando também a nossa saúde. Música Estou muito feliz, gente, isso aqui vai ser muito importante. Para essa proteção e para que eles possam encontrar um lar definitivo, né? Saudáveis e que possam ter uma vida mais confortável. Música E nós estamos inaugurando um instrumento de uma política pública que pela primeira vez na história o governo federal, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, está prestando uma assistência humanitária aos animais que são vítimas de desastres. Música 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 Música